Estamos no Uberlândia Shopping. Está muito quente hoje em Uberlândia, a gente não tem ventilador, aí a gente resolveu vir para o shopping, porque aqui tem ar-condicionado. Eu e a Isabela? Ele lembra muito o Uberlândia Shopping. Ah, minha amiga não lembra o shopping nenhum. Não, é da mesma marca. Ah tá, é do trevo. Isso. O que a gente vem fazendo no shopping? Passear, né? É igual quando eu chegando no shopping, ia passear no centro, ia passear na pracinha, né? Mastaráico. 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 CP. Não pode ficar com a marca nossa. Loja nova. Para o pagamento de graça. É. Ah, você não pega no algoritmo? Ai, tem herói aqui. Tem herói aqui. Tem herói. Ah, tem cactos que vão pra cá. Cactos é dois caras. Na... Cactos? Uhum, dois caras. Vamos ver. Eu comprei aqueles meus cactos lá. Não tem um lugar que tenha um mapa do shopping? Pra gente ainda ficar andando em setos? Não, mas tá funcionando. Não, tá funcionando não? Não, tá funcionando não? Não. Não tem um lugar que tenha um mapa. Não? Não. Não, não. Não, não. Esse shopping é antigo aqui? Eu acho. Eu adoro essas coisas por mim. Tem um café aqui? O café aqui? Tirou um o celular? Vamos. Gente, a gente vai entrar pra ver o celular, depois a gente fala se a gente comprou. Por que que um é jota e o outro é... Aí a gente parou. Daqui uma grande famosa, a Béria Fera. Olha que fofa, gente. Vou comprar pra esse bichazinho lá em casa. Ainda tem lá o canvelado, ó. Não, não vou comprar não, só vou olhar. Tem um fórum que serve mais que a gente. Ah, eu comprei um desse aqui pra três. Sim, esse eu tenho. Ah, eu vou comprar. Pessoal, olha que eu encontrei uma lixeira pra você jogar o lixo separado. Responde aí nos comentários. Coloca um minuto que você chegou nesse vídeo e responda pra mim. Você obedece a separação de lixo quando você está fora da sua casa? E joga o lixo no lugar correto? Difícil chegar na frente de uma livraria e não entrar, né, gente? Olha lá, meu Deus. Olha lá, meu Deus. O menino de Alex. Me chama atenção. Gente, qual o último livro que vocês leram? O último livro que eu li foi o do Érico Veríssimo, que se chama Saga. Quem chegou até nesse ponto do vídeo, responde pra mim. Qual o último livro que você leu? Porque eu tenho muitos livros pra eu ler. E aí, quando eu entro numa livraria, eu fico pensando, por que que eu não li todos esses livros ainda? É uma tentação. Aquele da Amiga... Amiga lá, você leu? Como é que chama? Ah, você tem que... Ele tá aqui, hein? Aquele livro? Qual? Aquele da Amiga Essencial? Como é que chama? O livro. Aquele da... daquela escritora que não aparece? Isso aí. Que lindo. Ah, aquele da Amiga Essencial, que ninguém sabe se a escritora é escritora mesmo? Ah, tá. Da Elana Ferranti. Elana Ferranti. É Amiga Genial. Amiga Genial, mas acho que depois tem a Amiga Essencial. É ou não é um terceiro de família, gente? Responda pra mim. Gente, acho que eu nasci pra ser arquiteta. É também. Eu adoro loja de construção. Eu mesmo. Eu faço pra não passar a cidade errada muitas vezes. Pelo amor de Deus, como eu gosto de ficar assistindo essas coisas. Olha esses módulos. Priscila ia adorando. O que que se dá, Elana? Tem coisa boa. Tem coisa boa. Vamos lá. Vamos lá agora para a área de ferramenta. Porque hoje tem churros de ferramentas com R$199,00. Ah, meu amigo, R$199,00, hein? R$199,00, hein? R$199,00, hein? R$199,00. Porque ele começa a sonhar com a torneira que ele quer pôr. Ele começa a sonhar com tudo que ele quer pôr na casa. Aí ele vai se... A tampa privada que ele quer pôr na tinta que ele quer pôr na parede. Aí ele pensa na cortina. Aí ele começa a se animar e vai até lá no Banco do Brasil e faz o seu empréstimo. O seu financiamento imobiliário. Para a casa própria. Ah, esse aqui é bom pôr na casa. Ai, tá tudo. Gente, acho que um dia eu ainda vou ter um jardim para colocar uma área assim de lazer, gourmet. Colocar umas cadeiras dessas. Olha. Esse aqui que legal. Um dia que na casa de uma amiga tem, ela vira banca. Nossa, gente. Será que a gente comprou alguma coisa? O que a gente comprou? Lanta. Lantinha. Vai feitar, tá? Uma caixinha para colocar ela toda junto. Olha a dúvida. Nós vamos subir ou vamos ir na loja americana? O que você acha? Olha a dúvida sua. O que vocês acham que nós fizeram? Para o vídeo aí. Dá a sua opinião. O que nós fizemos? Nós subimos ou nós estamos na loja americana? E aí? Comentem aqui embaixo. O que vocês acham? A gente conta que a gente subiu. Eu não fico com vergonha de falar que lá não é na loja americana. Subimos, pessoal. Vamos ver. Ai, tem café. Eu quero tomar café. Azar. Azar. Azar é sem Yala na Europa, né? Mas aqui é loja chique. É igual McDonald's. McDonald's nos Estados Unidos é lugar onde a pessoa que não tem dinheiro vai comer. Vamos tomar café. Então, essa parte é aquela parte onde você olha as vitrines e depois você continua olhando as vitrines. Flipar. Pai que olhando. Eu tenho aqui no Cia. Vou ter no Cia eu já fui onde. Fiquei em Sarai, né? Ah, tem Sarai aqui em cima? Sim. Eu tenho aqui. Aí onde a gente vem parar? Na livraria. Ele merece, né? Alguém. O que eu quero fazer? Então, de vir eu vou comprar um bicho. Apolhe. Queria saber o livro da Elia, né? Queria saber o livro da Elia, tipo, me ama Se não, 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 se não Olha aqui o meu livrinho, tia Esse é pra eu perder tempo, né? Leiam esse Nem esse eu não quero Esse sim Esse que não Eu conheci a autora Gravar um vídeo sobre como eu conheci a Elia e como eu chorei Chora por qualquer coisa Porque não é esse, ó É de conhecido Gente, aqui é os mais vendidos dos adolescentes alocados dessa geração Então aqui, ó Ouço mil palavras Carpinejar, o que é carpinejar? Curse dos pais antes que seja tarde É dos pais ou do país? Dos pais, não tem essa Ouço mil palavras Que não seja a minha receita Orça, monstra e espiante Olha que legal A barraca do beijo Achei, esse aqui é do filme, não é? O poder da ação para as crianças A gente tem que ter livro de autoajuda pra crianças, tá? Afinal que vocês não estão criando seus filhos de reino Esse daqui é dispensável, né, gente? Aí depois de que você lê tudo isso, você chega à conclusão que a culpa é das estrelas Meus amores Eu queria te mostrar pra vocês Muitos de preços de regular Saídas cegas Tudo muito caro É óbvio que eu não vou ter Um, um, o nosso café, né? Não vou ter que ter isso Olha a lua Bem, agora a gente vai comer E encerrar o nosso passeio Depois irmos embora Né? Não, 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 não Não, não, não 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 Não, não